Olá a todos, meu nome é Ana Paula, eu trabalho na plataforma de bioensaios e métodos alternativos em toxicidade aqui do sistema e dentro do curso tópicos em culturas de células de mamíferas eu abordarei com vocês o tópico meio de cultura. Dentro desse tópico nós abordaremos os seguintes subtópicos, histórico dos meios de cultura, componentes dos meios de cultura, variações desses meios, suplementos utilizados nos meios de cultura, soro, preparo de meios de cultura, equipamentos utilizados e substratos celulares. Ao final desse módulo o aluno será capaz de entender o porquê do desenvolvimento da tecnologia de meios de cultura, conhecer os componentes, suplementos e as variações de meios de cultura existentes, entender a importância e as limitações da utilização de soro em culturas celulares, conhecer a técnica e os principais equipamentos utilizados no preparo dos meios de cultura, entender a importância dos substratos celulares. Então é isso pessoal, até o próximo vídeo.